É fofocando, é comentando. E aí chegou a internet. Todo mundo conhece todo mundo. Aí chegou a internet. Quando chegou a internet e você foi junto, ou meio que você ficou... Porque a internet foi nova pra todo mundo. Medo pra minha família, medo pra sua. Meio que é um pé atrás, entendeu? Você teve esse pé atrás, ou vocês entregaram na mão de Deus, assim, ou disseram, não, peraí, agora não, vem aqui, como foi? Eu antes, eu não tinha celular. Não tinha celular. Eu já ficava sabendo por outras pessoas. Pelo Cauã. Porque o celular que eu tinha, o meu primeiro celular, eu disse, eu vou dar meu filho. Porque ele sabe mexer mais do que eu. Sim. Aí ele começou gravando. Mãe, eu vou fazer um Face. Mãe, eu vou fazer isso. Eu tenho que fazer como cena pra onde vai. Nossa, eu não vou mentir que eu não sabia nem mexer. Aí pronto, aí o Carlinhos começou a gravar. Aí do início, antes foi ele, Branca, Maria e o Paulo. Aí veio a Brenda. Aí começou. Aí começou. As picuinhas da família. Vai deixar esse homem, esse viado, o menino vai virar viado. Eu chamava o Carlinhos e o Carlinhos, oi, tá acontecendo isso aí. Ele, oi, Paquinha, se você não quiser, eu não gravo mais. Eu digo, você sabe que eu não me importo com isso. Eu tô lhe comunicando, porque eu sou mãe. Eu gosto das minhas coisas, as claras. Mas no fim das contas, né, amiga? No fim das contas, quando ele evoluiu, todo mundo quis ser amiga. Mas nem assim. E antes? Ah, conta como foi antes. E daí? Aí daí ele fazia as coisas dele, gravava e tudo. Quando pensa que não, aí o Carlinhos não fez, né? Aí chega, chega milhões de pessoas. Chega, chega, chega. Eu digo, minha gente, eu não sei nem o que é isso. Ele, você sabe, Paquinha, o que é isso? Esse monte de gente me seguindo, curtindo as nossas resenhas. Eu digo, se você tá feliz, se meu filho tá feliz, eu só vou aplaudir. Tô aqui pra isso. Pra o que eu sempre disser, eu tô aqui pra o que der e vier. Precisou de mim, pode ser quem for, eu tô sempre pra ajudar. Aí pronto, aí daí começou ele, Paquinha, vou deixar de gravar o Carlinhos. Você fica assim. Eu digo, não, não me importo, nunca me importei. Ele sempre preocupado, né? Sempre preocupado. Eu digo, nunca me importei. Eu sou gratificante, agradeço a Deus primeiramente e segundo a ele, por ter dado essa oportunidade. E até um vídeo que viralizou no YouTube, né? Já viu esse vídeo? O qual? É, que tá lá, Cauã. Bem antigo, bem antigo. É porque o começo foi Cauã, Branca e Paulo. E a mãe dele. E Cauã, não foi? E a mãe dele. Foi eles, não foi o começo? Analisando, e depois foi se aproximando. E aí que ele entendeu que a vida dele é gravar pessoas. Aí que ele já trouxe mais gente, né? E aí, Paquinha, já que você falou que recebeu muita crítica entre a família e tal. E como a preta disse agora, e quando o jogo virou, hein? O jogo virou e tá aí. Todo mundo, amigo, todo mundo. Mas é aquela coisa. Eu não tô nem aí. Não liga não pra isso. O amor dele que ele precisa, eu dou. Sim. Eu dou. Isso daí eu não nego a ninguém, hein? Eu não nego a ninguém. Não precisa do pai, não precisa de vó, de tia, disso, aquilo. Ele tem a mim, tem a família da mãe dele. Eu amo por todos, né? Com certeza. Por todos, por todos. E ele é independente. Já, graças a Deus. Só do nosso amor e carinho. Sou gratificante.